Ambiente humanizado. Hoje não tem mais como uma empresa prosperar, uma equipe, um time prosperar se você não levar a humanização. Nós somos humanos, estava passando o tempo das empresas se preocuparem com isso, da humanização. Isso tem a ver justamente com o que eu estou falando aqui hoje. Bacana a sua pergunta. Como é que faz quando você tem esse ambiente humanizado e o seu líder não tem? Deixa eu falar uma coisa pra você. Desde que o mundo é mundo, o bem se sobrepõe ao mal. A falta de humanização, a falta de carinho, cara, isso diminui a produtividade, isso é negativo. Mas o positivo é a harmonia, é o ambiente leve, é a humanização. Esse é o positivo. O positivo sempre vai se sobrepor ao negativo. Então você permaneça humanizada, você permaneça com o seu time humanizado, como continua sendo você o exemplo que o seu líder deveria estar copiando. Então não importa, você faz. Você continua humanizada, continua se dedicando e quanto mais ele é frio, indiferente, mais humanizada você deve ser e o seu time também. Então você não pode e não deve se preocupar em tentar mudar o seu líder, o seu chefe, o seu patrão. Você precisa ser forte no seu propósito, nos seus valores e acreditar e mudar você e quem você consegue liderar a partir de você. Continua no seu processo. O outro vai acabar copiando, porque o bem sempre vai prevalecer. E o que você está fazendo quando se fala de humanização é o bem. É uma questão de tempo. Se esse cidadão for líder de verdade, ele vai se adaptar. Ou então vai chegar uma hora que ele não tem espaço. E vocês vão liderar. Ok?